O secretário estadual de saúde, Fernando Máximo, negou qualquer registro de caso ou suspeita da síndrome de RAF em Rondônia. A doença, que é conhecida popularmente como doença da urina preta, é causada por uma toxina presente na carne de peixes acondicionadas de maneira inadequada. Apesar da doença ter acometido moradores de vários estados, inclusive da região norte, Pará e Amazonas, segundo o secretário de saúde, não é preciso ficar apavorado. Segundo Fernando Máximo, não há casos da doença da urina preta no estado de Rondônia. Até o momento, somente no Amazonas e Pará. Os pacientes, a grande maioria, necessitam apenas de hidratação e medicamentos sintomáticos. Entretanto, alguns casos mais graves fazem insuficiência renal severa e isso pode necessitar de hemodiálise. Reitero que nós não temos nenhum caso da doença da urina preta no estado de Rondônia. Temos sim no Amazonas, no Pará, mas não temos nenhum caso confirmado e nem suspeito em Rondônia. E estamos monitorando isso o tempo inteiro através do CIEVES e da AGEVISA. Estamos alertas, mas a priori não temos por que nos desesperar. Os demais sintomas da síndrome acabam sendo decorrentes da necrose muscular, que são elas, dores musculares, náusea, vômito, diarreia, febre, vermelhidão na pele, falta de ar, dormência no corpo e insuficiência renal.